Olá, você é um advogado empreendedor? Conhece o novo modelo da advocacia? Vivemos uma nova era na advocacia, onde o perfil do advogado empreendedor vem se destacando diariamente. É fácil identificar este novo perfil de profissional. Basta estar atento às movimentações dos mesmos nas mídias impressas e online, nos sites e redes sociais dos próprios profissionais e escritórios, pois estão cada vez mais atuantes em entrevistas, congressos nacionais e internacionais, produção intelectual e gestão de negócios. Nota-se que há uma preocupação crescente por parte de muitos profissionais da classe jurídica no que diz respeito ao processo de inovação e tendências. O advogado empreendedor possui perfil visionário e visão sistêmica do seu negócio. É estratégico, negociador e detém de grande facilidade em ser um líder comunicador. Em paralelo, preocupa-se com a formação de novos líderes e sucessões. Essa veia empreendedora também garante a busca constante por novas especializações, atualizações mercadológicas e, consequentemente, a forte vontade de ser referência em suas áreas de atuação. Há vários perfis de profissionais da área jurídica, empreendedores, intraempreendedores e aqueles que possuem perfil mais focado na operação. Porém, alguns não se motivam em identificar novas oportunidades para melhorar o currículo e fortalecer o seu nome no mercado jurídico. Vivemos em um país onde existem mais de um milhão de advogados com registros ativos. Há um grande risco daqueles que não se renovam serem engolidos pelo mercado, pois os escritórios inovadores e com metodologias de gestão bem empregadas buscam compor a banca jurídica com profissionais dinâmicos e empáticos, dispostos a contribuírem para o desenvolvimento do escritório, sendo na criação de produtos, na produção intelectual ou ministrando palestras para clientes. O advogado empreendedor está cada vez mais consciente do seu papel no âmbito empresarial junto aos atuais e potenciais clientes. Sabe que focar no alinhamento de estratégias de gestão de marketing jurídico a curto e longo prazo é extremamente importante para a evolução do escritório. O desenvolvimento de estratégias em prol da entrega de resultados de qualidade ao cliente deve prevalecer sempre, pois a proximidade e a pessoalização no atendimento garantem fidelização. Hoje, o escritório que não está presente nas redes sociais, que não possui um software jurídico que ofereça uma gestão jurídica completa para alcançar os melhores resultados, que não participa ativamente de atividades relacionadas ao seu crescimento intelectual, que não foca em networking e não cria conexões diretas de relacionamento com seus clientes, infelizmente está perdido no tempo. O papel do advogado empreendedor é disseminar no mercado um novo modelo de advocacia, investindo em relacionamentos consistentes para a obtenção de novos clientes e competência técnica para gerenciar e disseminar o exemplo perante seus colegas e liderados. Já não basta apenas o serviço técnico jurídico, é necessário estar consciente que a inovação faz parte do processo de crescimento da banca jurídica. Muitas vezes, quebrar paradigmas reverte em resultados concretos neste novo modelo de advocacia. Pense nisso. Meu nome é Maiara Trombini, eu sou consultora de marketing estratégico e marketing jurídico. Se você deseja conhecer mais o meu trabalho voltado à consultoria de marketing jurídico para advogados, acesse maiaratrombini.com.br e conheça o meu trabalho. Você também pode me seguir no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Basta procurar por Maiara Trombini. Esta foi a leitura do meu artigo, O Advogado Empreendedor e o Novo Modelo da Advocacia. Espero que você tenha gostado. Um abraço.